Fala galerinha, beleza? Tô aqui junto com o PG Pra convidar vocês Pra uma live especial Agora na terça-feira Eu, Caveira, pescador esportivo Pescador de caiaque Vou tá aí junto com ele, passando algumas informações pra vocês Trocando muita ideia Que vocês precisarem, eu tô à disposição Muito obrigado galera, espero vocês Tchau 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 Tchau